Fala galera, beleza? Meu nome é Jess7 e agora vamos ver uma matéria aqui falando do Matheus Cunha, o goleiro, o quarto goleiro do Flamengo, que tem uma grande possibilidade aí de entrar no jogo de domingo contra o Fluminense. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, porque é só curtir agora no início do vídeo, é bastante importante para espalhar esse vídeo aí na plataforma do YouTube. Vamos lá, ó. Consiga dar mais segurança do que o Hugo está dando. Se o ex-coordenador está falando que ele está pronto, tomara que realmente ele esteja e aproveite essa oportunidade que está sendo dada a ele. Espero muito de coração para que o Flamengo resolva logo esse problema que é a posição de goleiro. Infelizmente o Hugo, que é de grande potencial, não está rendendo como deveria render. O goleiro grande não poderia tomar gol daquele jeito. Eu gosto do Hugo, repito, gosto. Mas não dá para ele continuar no gol do Flamengo. Porque, primeiro, não tem mostrado o desempenho ideal. Segundo lugar, assim, eu acho que o primeiro e o segundo lugar são principais que é o quê? A torcida vaia muito e um goleiro, um jogador sendo vaiado já é ruim, um jogador de linha. Imagina um goleiro sendo vaiado, sendo que é o cara que segura ali, entendeu? O cara que defende aí, ele vai vaiado aí, vai falha. É uma bola de neve. Então, tomara que o Matheus Cunha jogue domingo, Paulo Souza preserve o Hugo e o Matheus Cunha consiga se desempenhar no papel legal. Mas vamos ver aqui, ó. Reservado, fã de Ederson, do Manchester City. Bom no jogo com os pés e pupilo de piolho. Essas são algumas características e credenciais de Matheus Cunha. Principal opção de Hugo Souza no Flamengo. Num momento em que o Santos e Diego Alves estão indisponíveis. É assim, vamos ser sinceros. Diego Alves não vai jogar com o Paulo Souza. O Paulo Souza não quer que o Diego Alves jogue. Isso é o que parece. Isso é o que está posto aí. Teve até a treta, a confusão. Pode ver vídeo aqui explicando. Que não tem condição para jogar. O ideal seria os dois chegarem a um acordo. Mas não chegaram. Me parece que não, né? Então, vamos ver aí. Talvez, domingo, o Diego Alves pode jogar. Eu não acharia estranho. Mas tudo aponta para que o Matheus Cunha jogue no gol. Tomara que seja ele. Com as falhas de Hugo. Na última delas contra o Sport Cristal. Parte da torcida rubro-negra pede a saída do goleiro do time titular. Com dois principais concorrentes na posição seguem machucados. Ou que leva o holofote para Matheus Cunha. De 21 anos. Nascido na cidade de Tupi e Paulista. Aqui o Matheus Cunha. Jovem, né? Importante. Vai assumir aí. Tomara que assuma o gol do Flamengo. Já pensou se ele garra pra caramba. Toma a titularidade do Santos. E trapaça a segurança. Ex-coordenador diz que Matheus Cunha está pronto. Matheus Cunha fez a base praticamente toda no São Paulo. Apesar de diversas peneiras. Dos 11 aos 13 anos. Foi aprovado e mudou-se para Cotia. Onde fica o CT da base tricolor. A distância para Tupi e Paulista. Que fica a 643 quilômetros da capital. Tornou escassas as visitas da mãe, Flávia. Mas o jovem perseverou até se profissionalizar. Rapaz, assim, deixando um comentário. Essas carreiras de jogadores de futebol são bastante sacrificantes, cara. Aí, porra, o moleque abandonou a mãe e tudo. Assim, é de sentido o seguinte. Não pôde visitar a mãe. E teve que resistir, perseverar. A carreira de jogador de futebol até chegar ao possível sucesso. É bastante compreendido. E a oportunidade está chegando aí. A oportunidade está chegando aí. O negócio é acreditar. Foi titular absoluto durante quase toda a passagem pelo São Paulo. E convocado frequentemente para a seleção de base entre 2016 e 2019. Mas acabou saindo após o término do contrato de 2020. Na ocasião, a diretoria de tricolor não concordou com os termos de renovação propostos pelo empresário do goleiro. Mas considerou a pedida alta. E dispunha de goleiros no profissional nos quais confiava. Além dos promissores Young e Leandro. O São Paulo optou por não fazer investimento. Fazer investimento. Coordenador da base de São Paulo durante quase todo o período que Matheus Cunha no Morumbi. Pedro Ismania. Diz que o ex-comandante Dado está preparado para atuar pelo profissional do Flamengo. Caso o Paulo Souza ache conveniente. Aí a fala dele aqui. É um excelente goleiro. Tem qualidade. E bom jogo com os pés. É tranquilo. Tem a qualidade técnica fina. Muito boa. Ele está pronto. A questão agora é a experiência. Que ele tem que adquirir com os jogos. De 2016 a 2019. Ele foi convocado para a seleção brasileira. Afirmou Ismania. Hoje coordenador do Cuiabá. É importante isso. Eu acho que se ele tem uma convocação para a seleção. Se tem gente vacinando ele. Eu acredito sim que seja importante. Se ele está pronto. Estou aqui ele segurando o troféu. Aqui ele segurando o troféu. Deixa eu ver aqui. Matheus Cunha nos tempos de São Paulo. É ruim que é. Se for enfrentar o São Paulo tem que ter cuidado. Na época da sua saída de Cotia. Corinthians e Santos eram outros interessados em sua contratação. Principalmente pela fama construída em território paulista. Mas Matheus Cunha escolheu o Flamengo. Caraca. Fábio Matias cita jogo com os pés e estilo moderno. Agora no comando do Sub-23 do Bragantino. Fábio Matias foi o treinador que mais utilizou Matheus Cunha em 2021. O único ano do garoto no Sub-20 do Flamengo. Fábio que foi goleiro antes de pendurar chuteiras. Destacou a boa participação de Matheus com os pés. Tanto para defender quanto para atacar. No ano passado jogou muitos jogos conosco no Brasileiro Sub-20. Apesar de uma boa competição. Tem um ótimo posicionamento. Ações boas com o pé. Em relação a parte ofensiva do jogo. Capacidade de defesa dentro do gol também é boa. Muita personalidade e leitura de jogo. Muita inteligência com ações. E as tomas de decisões são boas. Tem boa perspectiva. É um goleiro que eu gosto bastante pela questão principal de jogar integrado à linha defensiva. Joga nas coberturas defensivas também quando se pensa em pressionar em bloco alto. É um goleiro moderno e com muita capacidade. Aqui com a camisa da seleção. Rifas da Mãe, Mobilização e Tupi Paulista. Aqui é a matéria do GE e tudo. Cidade Paulista com mais de 15 mil habitantes, segundo a estimativa feita no IBGE 2018. Tupi Paulista abraçou a luta do reservado Matheus Cunha para tentar a sorte de São Paulo. E ainda na pré-adolescência, amigos citam que as pessoas do comércio e diferentes ramos ajudavam para viabilizar material esportivo e transporte de uma das grandes promessas da região. Flávia Cunha, a mãe de jogador, chegou a vender rifas para ajudar no patrocínio de Matheus Cunha de oito testes na cidade Flora Rica, onde ocorreu a peneira que levaram ao Morumbi. Aí aqui é a declaração da mãe, ó. Aqui é a matéria e tudo. É isso, gente, ó. Aqui tá o vídeo dele. É a idolatria poeta, esse é tudo. Ó, o moleque foi lá no Zidane. Então é isso, gente. Esse aqui é o Matheus Cunha, né? Torço pra que ele consiga, é, domingo, né? Defender o time do Flamengo. A matéria tá aqui no GE. É, é, no GE. É, torço pra que ele consiga, é, ter um bom desempenho domingo. Se vai ser ele, eu acredito que seja ele. É, então é isso. E vocês, o que vocês pensam? Vocês acham que o, é, Matheus Cunha vai ter uma grande, uma grande defesa, vai fazer uma grande, um grande jogo domingo? Vocês acham realmente que é possível, é, o Paulo Souza, deixar o Hugo, dar um, dar um tempo pro Hugo e dar uma oportunidade pro Matheus Cunha mostrar no gol que ele é, 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 que pra dar oportunidade pra ele defender o gol? Então é isso, galera. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado pra você que curtiu. Falou-se e até mais. Vídeo novo de reais aqui pra vocês. Vídeo novo de reais aqui pra vocês. Vamos lá.